O que é o bioinsumos da produção à sua vida? O que é o bioinsumo? O bioinsumo interfere positivamente no crescimento, no desenvolvimento e no mecanismo de respostas de animais e de plantas, de micro-organismos e de substâncias derivadas que interfiram nos produtos, processos físicos, químicos e biológicos. Portanto, os bioinsumos são uma família grande de produtos que tem grande potencial de aplicação na agricultura e nós vamos conviver nos próximos anos com o crescimento da importância e da adoção em diferentes sistemas de produção, desde o grande produtor ao pequeno produtor dos bioinsumos. Dentro desse grande grupo ou dessa família de bioinsumos, existem aqueles derivados de micro-organismos que são muito importantes. E o efeito desses micro-organismos sobre plantas são a de indução de resistência nas plantas, efeitos anti-estresse bióticos ou abióticos, estimulantes do desenvolvimento e fitormônios, produtos protetores contra o ataque de pragas e patógenos e também outros produtos que promovem a liberação ou desbloqueio de nutrientes que poderiam estar disponíveis no solo e que podem ser liberados do solo a partir da ação desses micro-organismos. O grande potencial desses produtos de origem microbiana pode ser indicada por produtos que já estão no mercado, no Brasil mesmo ou no exterior. Um desses exemplos são os produtos que têm a capacidade de disponibilizar nitrogênio, fósforo e potássio, e eles podem estar juntos. E um desses exemplos é o BioNPK, são patentes já disponíveis no mundo que são capazes de fixar nitrogênio, de solubilizar fósforo e de mobilizar potássio. Portanto, isso trazendo uma grande economia para o país, na medida em que estes micro-organismos trabalhariam potencializando a produção sem a introdução de produtos importados, como é a maioria ou como são a maioria dos fertilizantes utilizados no Brasil. Um outro aspecto relevante que dá a ideia da importância dos bioinsumos do Brasil, diz respeito ao registro desses produtos no Ministério da Agricultura. Ou seja, nos últimos anos houve um crescimento sensível do número de registro, a ponto de nós chegarmos atualmente perto dos 600 produtos registrados, sendo que perto de 100 produtos vão ser registrados no ano de 2020. Além dos produtos registrados, nós sabemos que uma parcela importante desses produtos são produzidos na própria fazenda e existem muitas empresas que fornecem insumos para a produção on-farm de bioinsumos, aumentando, portanto, a área que recebe bioinsumos na lavoura brasileira, não só daqueles produtos de prateleira ou produtos industriais. No entanto, apesar da aparente simplicidade dos bioinsumos, eles guardam muita ciência dentro deles. Ou seja, a cadeia de desenvolvimento dos bioinsumos é muito grande, sejam eles os produtos industriais ou aqueles para a produção on-farm. Os bioinsumos, então, dependem de pesquisa, ou seja, essa pesquisa desses produtos ou desses ativos depende da identificação e da seleção desses produtos. Depende logo em seguida do estabelecimento dos processos produtivos, da fermentação ou da produção, da fermentação líquida ou da produção dele de outras formas. Depois da avaliação do seu crescimento e dos diferentes meios que vão potencializar a sua produção e depois a identificação da sua capacidade ou da sua ação sobre o alvo que se deseja ser controlado. Uma outra etapa importante desses produtos é a produção, o aumento da escala de produção e de formulação desses produtos. Então, se passa para a produção em sistemas maiores, depois em protocolos que avaliem a qualidade desses produtos, eventuais contaminação e depois a sua avaliação de desempenho, ainda antes de chegar no campo e de vida desses produtos. Lembrando que são organismos vivos que dependem de conservação em maior ou menor grau para que tenha a efetividade, isso tudo antes dos testes de campo. Depois nós passamos para uma outra etapa que são essas avaliações da eficácia lá no campo, seja feito em estufa, seja feito em caso de vegetação ou mesmo em parcelas maiores para determinar em experimentos de lavoura o quanto eles cumprem aquilo que esses produtos prometem. Depois então dessa determinação da sua eficácia em escala maior, nós vamos para ajustes ainda dessa formulação. E depois uma última etapa, essa para aqueles casos em que esses produtos são industrializados e registrados, depende de análise de segurança da aprovação e do registro passando pelos diferentes ministérios e órgãos da fiscalização brasileira, como o Ministério da Agricultura, a Anvisa e o Ibama. Portanto, essa série de observações pelos quais passam esses produtos são determinantes da sua qualidade e quando eles passam por essa cadeia de etapas, nós temos convicção que eles podem ser adotados pela agricultura brasileira. Um dos locais importantes do desenvolvimento de bioinsumos no Brasil está no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria, é o CDTEC Bioinsumos, que é o Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias de Bioinsumos, que é formado por diferentes professores daqui da UFSM, mas também de várias universidades do Rio Grande do Sul, com a ideia de vencer todas aquelas etapas ali de prospecção de produtos, de seleção, de estabelecimento de processos, depois aumento da produção, da avaliação da qualidade até a avaliação e levar esses produtos para transferência para a indústria depois de obter esse registro. Então, esse é um exemplo aqui no Rio Grande do Sul de Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias em Bioinsumos. Quando nós falamos de todas as etapas da produção do bioinsumo até chegar a um produto pronto, às vésperas da aplicação, seja ele produzido na fazenda ou seja um produto industrial de prateleira, parece que está resolvida a questão, mas ainda existem muitos problemas para que esse produto biológico, de origem biológica, ou que contenha substâncias que têm ação sobre organismos que nós queremos controlar ou promover o crescimento de plantas, por exemplo, ainda existem várias etapas, que são a preparação da cauda, que são a pulverização e eu chamaria isso de viagem das gotas dos bioinsumos, quer dizer, produzir uma gota ou transferir esse produto para uma aplicação via semente ou no suco depende de muitas etapas que, de novo, nós agrônomos, produtores, técnicos, temos uma importância muito grande para que ela funcione, de fato, adequadamente e o produto que teve toda essa cadeia de produção chegue adequadamente ao alvo e produza o seu efeito, aquilo que nós queremos. Portanto, a tecnologia de aplicação ou aplicação de bioinsumos é uma etapa muito importante para que nós consigamos sucesso na aplicação desses produtos. Bem, senhores, então, conforme o professor Gerson já comentou, essa utilização dos bioinsumos na agricultura passa por diversas etapas e toca para mim falar um pouquinho a vocês sobre a questão das aplicações no campo, da forma de aplicar esses produtos. E pela imagem que aparece aí, vocês já podem ter uma ideia que os bioprodutos, eles podem ser aplicados tanto em lavouras familiares, em pequenas áreas, como em grandes áreas, utilizando máquinas pequenas, máquinas de médio porte e máquinas de grande capacidade. Isso independe aí do tamanho da propriedade. Existem soluções para todas as situações. E quando se fala em tecnologia de aplicação, a gente tem que lembrar que esse tema, ele está sendo cada vez mais importante no campo, uma vez que ficou bem claro para a maioria dos fabricantes que a metade da eficácia de um produto, de um tratamento fitossanitário, está na dependência da aplicação e a outra metade na qualidade do produto. Então isso mostra claramente que um bom produto só vai dar um bom resultado se ele for bem aplicado. E por isso, então, esse estudo maior da tecnologia de aplicação. Falando em tecnologia de aplicação, nós vamos, então, falar um pouquinho em relação à qualidade da água. Qualidade da água por ser o diluente que nós vamos utilizar para colocar os nossos produtos em contato com o alvo. Então um dos pontos importantes é a pureza, a água limpa, não podemos usar água suja. Outra questão é a temperatura, que deve ficar na faixa dos 15 aos 25 graus. O pH da água é uma água muito próxima à neutralidade, não muito ácida nem muito básica, porque isso pode interferir na vida dos micro-organismos, que nós estamos falando agora de aplicações de produtos vivos, de seres vivos. E um último aspecto que nunca é demais a gente lembrar é que nós devemos usar água que não tenha sido tratada com cloro, por exemplo, a água que tenha sido passada por algum tratamento. Isso é importante para garantir a sobrevivência dos micro-organismos nessa cauda. E já na nossa sequência, então, quando nós pensamos em preparar uma cauda, nós normalmente utilizamos produtos chamados de adjuvantes. Esses adjuvantes são aditivos que são colocados dentro do tanque do pulverizador e que têm a função de melhorar tanto a qualidade da cauda, da formação dessa cauda, quanto a qualidade da pulverização em si, reduzindo deriva, reduzindo perdas, ou melhorando o depósito, melhorando o espalhamento das gotas sobre os alvos, ou aumentando a aderência dessas gotas e impedindo a sua lavagem pela chuva, pelo orvalho. Enfim, nos trazendo algum benefício importante na qualidade do processo de deposição do produto no alvo. E é importante que esses produtos sejam também compatíveis com o produto biológico, com o bioinsumo aí no caso. Falar agora sobre as formas de aplicação principais para os produtos biológicos, os bioinsumos. Nós teríamos uma possibilidade que seria a via sólida junto ao suco de semeadura, que é uma técnica que ainda necessitaria de maiores desenvolvimentos. Porque existem dosadores, porém, os dosadores existentes no mercado, de modo geral, não atendem às doses mínimas necessárias para os bioinsumos. Então, teríamos que trabalhar no sentido de desenvolvimento desses equipamentos. As aplicações via líquida já são correntes com os produtos químicos e podem ser adaptadas, então, para os produtos biológicos. Por exemplo, a quimigação é a aplicação de um produto químico junto com a água de irrigação. Nesse caso, entraria, então, o produto biológico. O sistema drench significa a inundação do sistema radicular das plantas, geralmente utilizado em plantas perenes, onde se colocam aí entre 2 e 4 litros de cauda por planta. O tratamento de sementes é uma técnica muito comum em grandes culturas e também em pequenas culturas, em qualquer situação. E pode ser feito por sistema de batelada ou também por sistemas de fluxo contínuo e é muito utilizado aí com os biológicos, com os produtos biológicos. Líquido no suco é também uma forma importante, não é? Onde nós, na semeadura, vamos, no momento de colocar a semente no solo, vamos também colocar o bioinsumo dentro do suco de semeadura e, com isso, protegê-lo da ação de radiação ultravioleta, que é problemática para boa parte dos insumos biológicos. E a última forma seria a pulverização, a forma mais comum, onde nós vamos distribuir um líquido sobre uma cultura. E, de qualquer forma, sempre é importante consultar a bula do produto para saber qual é que é a melhor forma de aplicação. Nos aspectos básicos da tecnologia de aplicação, nós devemos sempre lembrar que a nossa máquina aplicadora, o pulverizador, produz gotas e que essas gotas, ao chegarem no alvo, constituem a aplicação. Porém, nós temos vários elementos atravessando essa situação aí, nos roubando gotas, que são os fatores do ambiente. O vento, a temperatura, a umidade muito baixa, enfim, aspectos que nos causam perdas. E nós devemos também levar em consideração que o tamanho de gotas utilizadas em uma pulverização é algo muito importante. Quanto menor o tamanho das gotas, maior vai ser a cobertura do alvo. Porém, gotas pequenas também são muito sensíveis às perdas. Então, nós não podemos, muitas vezes, ter gotas muito pequenas. Geralmente, se fala em gota fina até gota média, que seria entre 1,5 até 2,5 vezes o diâmetro de um fio de cabelo humano. Então, em relação ao tamanho de gotas, nós podemos observar o seguinte. Uma gota dividida ao meio, ela vai gerar 8 gotas da metade do seu diâmetro. Isso aumenta consideravelmente a cobertura de um alvo. Então, em determinadas situações, não adianta eu usar gotas muito grandes, embora elas sejam seguras contra a perda por deriva, por evaporação. Mas essas gotas vão proporcionar cobertura insuficiente. Então, eu preciso ter um número de gotas suficiente cobrindo os alvos para que haja realmente uma atividade do produto que eu vou aplicar sobre essa cultura de uma forma adequada. Então, é sempre um jogo. Se eu aumentar muito o tamanho de gotas, eu tenho menor cobertura, mas eu tenho mais segurança contra a deriva. Por outro lado, se eu diminuir mais o tamanho da gota, eu tenho uma cobertura melhor, porém o risco de perda por deriva vai aumentar. Então, falando em deriva, já vamos entrar nela agora. E lembrar que a deriva é um problema mundial da tecnologia de aplicação, que é um desafio de todas as pessoas que trabalham nessa área. Ou seja, nós temos daquela quantidade que a nossa máquina aplicadora distribui no campo, sempre nós vamos estar perdendo uma certa percentagem e isso constitui a deriva. Então, nós temos dois grandes grupos de deriva, que seria a chamada exoderiva, que é aquela parte da pulverização que é carregada para fora da área alvo. Ou seja, é depósito fora da área, é indesejada, vai diminuir a dose de produto que chega no alvo. E temos uma outra deriva, que é uma deriva mais próxima do alvo, que é chamada de endoderiva, que vai acabar se processando dentro da nossa lavoura, e é favorável ao processo, porque auxilia na deposição de gotas, inclusive em folhas da região mais baixa da planta, onde dificilmente essas folhas poderiam ser atingidas se não houvesse essa endoderiva. Então, é um ponto favorável. Por isso também que as nossas pulverizações sempre devem ser feitas com alguma quantidade de vento, com alguma velocidade de vento, melhor dizendo. Não vento zero, mas também não vento excessivo. Nós vamos depois comentar melhor alguma coisa em cima desse aspecto aí. E falando já em condições de ambiente, as influências, então, dos limites climáticos, chamados limites climáticos, são muito importantes, porque nós estamos produzindo gotas pequenas com água, e a água é muito suscetível à evaporação. Então, se nós tivermos uma umidade do ar muito baixa, um ar muito seco, essa água vai evaporar muito facilmente. Então, nós temos um limite de umidade relativa do ar mínimo de 55% a 60%. Deveria ser sempre acima de 60%. O vento, já foi comentado antes, que vento excessivo pode nos trazer problemas, nos carregar gotas para fora da área alvo. Esse vento deveria ficar na faixa de 3 a 10 km por hora, e nunca menos que 3 km por hora, porque vento zero não é uma condição adequada para aplicação. Nós podemos ter outros tipos de perda, de inversão térmica, nós podemos ter correntes ascendentes, que nos também dificultariam a deposição de gotas pequenas no interior de uma cultura. E falando em condições ambientais, temos também a temperatura do ar, que deveria ficar ali entre 15 e 25 graus, no máximo 30 graus Celsius. Não passar de 30 graus, porque aí fica bastante complicado em termos de perdas. E se nós falarmos agora em aplicação de um organismo biológico, de um micro-organismo, essa situação fica mais crítica ainda das altas temperaturas. E aqui nós temos que acrescentar a questão do orvalho, orvalho presente numa lavoura, numa cultura a ser pulverizada, desde que não seja orvalho excessivo, que não vá ocorrer escorrimento do que se pulveriza, pode ser interessante. Umidade facilita, então, o desenvolvimento de um ser vivo. Por outro lado, se for excesso de orvalho e causar escorrimento, esse nosso produto poderá não se depositar no alvo e ser perdido. E também, um outro aspecto importante, então, da condição ambiental é a radiação ultravioleta. Essa realmente é muito problemática para os micro-organismos e daí aquela situação que se falou antes, não é? Muitas vezes aplicar um produto biológico no suco de semeadura é muito interessante, porque protege o micro-organismo da radiação UV. Enquanto que aplicar na parte aérea da planta é muito pouco provável que se consiga proteger. Então, por esse motivo, muitas vezes, as aplicações na parte aérea são realizadas em finais de tarde ou noite adentro, procurando, então, essa condição, deixar o micro-organismo se desenvolver sobre o alvo durante algumas horas até que no dia seguinte ocorra novamente a radiação do sol. Então, isso é importante. E aqui, apenas para colocar um exemplo para vocês aqui de um tipo de aplicação não muito comum, é uma utilização de um agente de controle macro-biológico. Seria, então, parasitoides, aqui no caso, tricograma pretioso, né? Que é utilizado para controlar lagarta do cartucho do milho. Então, veja uma situação bastante peculiar e que nós encontramos essa orientação na própria bula do produto ou que, aliás, deve ser sempre uma prática comum de todos nós, consultar as bulas para saber o que essas bulas nos trazem, né? E aqui, então, a orientação da bula, né? De que as liberações da tricograma devem ocorrer quando se encontram as primeiras mariposas de espodóptera numa área e para isso se faz o monitoramento usando armadilhas com feromônio, né? e deve-se fazer liberações de 100 mil adultos por hectare distribuídos em 25 pontos por hectare. Essa distribuição pode ser feita manualmente em pequenas áreas ou pode ser feita com utilização de drones também e sempre com intervalo de 7 dias. Então, vocês vejam como que tem flexibilidade, como tem diferentes modos de aplicação dos produtos biológicos. E voltando aqui à situação mais comum que é a pulverização, é muito importante a gente lembrar que dificilmente os bioprodutos serão aplicados isoladamente. Muito provavelmente eles estarão em mistura com outros produtos. E aí vem uma questão chave que é a compatibilidade. Será que o micro-organismo daquele produto que eu vou aplicar é compatível com o inseticida, com o herbicida, com o fungicida que eu também quero aplicar na mesma ocasião ou não, né? E os adjuvantes que utilizo podem ser compatíveis ou não? esse estudo, essa questão aí é muito importante e nós temos na Universidade de Santa Maria laboratórios que estão pesquisando esses aspectos aí e também os fabricantes dos bioinsumos estão atualmente buscando informar os seus usuários sobre essas compatibilidades. Existem aplicativos já para o celular onde você pode então consultar e verificar se existe essa compatibilidade. Então, seriam basicamente esses aspectos que a gente chamou atenção em curto espaço de tempo rapidamente resumindo o que deve-se fazer o que se tem de alternativas para as aplicações. Quero agradecer aqui então pela atenção de todos. e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?